Hoje eu vou te mostrar 6 coisas que a câmera do seu Android faz e que muita gente não sabe. A maioria das pessoas já ouviram falar do Google Lens, mas nem todo mundo conhece todas as incríveis funcionalidades que esse aplicativo tem e não fazem ideia de quanto ele pode facilitar o dia a dia. O Google Lens é um aplicativo de câmera inteligente que usa inteligência artificial e machine learning para conseguir interpretar informações em uma imagem e te entregar resultados de buscas do banco de dados. Então vamos lá que eu vou te mostrar para você entender melhor. O Google Lens pode copiar as informações de texto em uma imagem e você pode colar no seu próprio celular ou enviar essas informações para o seu computador, tocando em copiar para o computador. Ele vai te mostrar os dispositivos em que o navegador do Google esteja conectado com a sua conta, você seleciona aquele que você quer copiar e em segundos ele copia para onde você queria. Você também pode ouvir o texto da imagem, pesquisar coisas com aquele tema ou pode traduzir o conteúdo que esteja em uma língua diferente do seu idioma. Dependendo do código, o Google Lens te mostra detalhes sobre um produto, um link ou um número que corresponde àquele código. Viu uma roupa que você gostou? Aquele sofá perfeito para a sua sala? Usando o aplicativo para tirar uma foto daquele objeto, ele vai usar a imagem para encontrar sites de compras online que vendem aquele produto sem precisar descrever o que você está procurando em uma caixa de pesquisa. Além disso, você também pode tirar uma foto do cardápio de um restaurante para descobrir os pratos mais pedidos e ver as fotos e avaliações do Google Maps. Através de uma foto, o Google Lens faz pesquisas sobre locais próximos de você, indica pontos turísticos, ele mostra fatos históricos sobre o local, o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Você também consegue ligar para o número de telefone daquele local pelo celular através do aplicativo do Google Lens e acessar o site daquele lugar ou enviar uma mensagem para um endereço de e-mail. Automaticamente, ele te direciona para o navegador ou para o aplicativo de ligações do seu celular. Não consegue resolver um problema? O Google Lens te ajuda mostrando explicações, vídeos e resultados na web sobre aquela matéria. É só fazer uma imagem com o aplicativo que ele te mostra todos os resultados de pesquisas e no caso das equações, você também pode editar elas. Descubra o nome daquela planta na casa da sua tia ou a raça do cachorro que você viu no parque. Ainda que ocorram erros, o Google Lens tem um excelente histórico de precisão. Segundo o ResetGate.net, a plataforma identificou corretamente diferentes plantas e animais em 92,6% dos casos. Quer saber como ativar ou baixar o Google Lens? Clica aqui nesse card que eu te explico. E você, já conhecia os vários recursos do Google Lens? Quais deles você usa no seu dia a dia? Conta aqui pra gente nos comentários. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.